Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Vou colocar a máscara. A de ação sobe menos. Deu um diminuidinho. Essas aqui são... Casa de Loucas, deixa eu ver. Vamos atacar esses caras? Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Tenho que tomar cuidado dessa vez. E dessa vez eu tô sozinho. Eu vou carregar aqui essa... Vou carregar a Makarov. Ih, é um louco sozinho? Ah não, cara, tá suave. Tá easy, tá easy. GG. Ó um pentagrama, velho. O que é que um pentagrama... Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Com cinco bolas. Eu sei que cada ponta do pentagrama, ele simboliza o... O ar. A terra. O fogo. A água. E a energia espiritual. Mas e essas bolinhas? Será que elas representam também as mesmas coisas? E o que é que ela tá fazendo aqui, cara? É uma coisa interessante a se pensar. O que é que ela tá fazendo aqui? Ó uma parada interessante. Tá vendo esse símbolo aqui dessa arma? Quer dizer que ela dá... Quando o inimigo tem isso aqui, ó. A armadura. Ela dá o dobro de dano. Aqui você pode ver. Ela dá de 15 a 30. E ela... Vamos ver quanto de dano ela vai dar aqui. Ah, deu 26. Que bosta, cara. Não foi muito não, mas... Ah, tá bom. Matamos. GG. Vamos procurar aqui no corpo. Conseguimos ferramentas. Beleza. Bom. Epa. Olha sempre os carros. Pode ser peça de bike. Você não pode ficar sem peça de bike, entendeu? Não. Sua bike vai quebrar. Não fique sem peça de bike. Falando mais uma vez. Não fique sem peça de bike. Ou seu bike vai quebrar. Se a sua bike quebrar, você... Você tá morto, cara. Morto. Larga. Larga um... Larga isso aqui também. Larga isso aqui. Larga isso aqui. E vamos na outra cidade agora. Zolotetes. Olha só, cara. Uma oficina. Isso aqui, se eu não me engano, é um posto de gasolina. Uma oficina ou é uma oficina mecânica. Uma coisa assim. Gasta energia pra abrir. Conseguimos peça de bike. Isso é muito bom. Ferramenta. Mesmo que você esteja pesado. Mesmo que você já tenha. Pegue as ferramentas. Isso aqui é uma loja de eletrônico. Ah, não conseguimos nenhuma lanterna. Mas a gente já tem lanterna também. Vamos só. Só uma fitinha só de bom. Nada. Vamos aqui na casa intacta. Pegamos água. Agora vamos nessa. Essas coisas aqui. Café já deve ter dado uma esfriadinha, pelo menos. Café. A droga barata, mais fácil de se conseguir. É o café. Café te dá energia. Num curto período de tempo. Inibe o seu sono. Aumenta a sua pressão arterial. Se eu não me engano. Cara, eu vou fumar um cigarro. O café aumenta a sua pressão arterial. Te dá ansiedade se você beber demais. E é isso aí, cara. Café é um bom estimulante. Principalmente para quem tem déficit de atenção. A gente precisa tomar café. Ou usar cocaína. De preferência o café. Tá. O que eu vou fazer aqui? Consertar as roupas. Consertei a minha roupa normal. Nosso plano de saco. O que a gente vai fazer? Mano, já dá para fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer essa roupa. Eu vou fazer essa roupa, mas eu não quero fazer agora. Acabei de consertar, se eu soubesse. Ah, vou fazer. Acabei de consertar aquela roupa, velho. O pior é se eu tivesse olhado antes, hein. Vou fazer a agulha artesanal com fio. É sempre bom você ter agulha, tá? Deixa eu ver se dá para fazer uma lenha. Com fogueira não dá. Ó. Faltar tudo aqui. Vou aqui na floresta. Vou largar essa bicicleta. Vou cortar a lenha. Vixe, meu mouse. Mexi no mouse. Apei a lenha. Agora vamos no abrigo. É... Vou fazer aqui uma fogueira. Na chuva você não pode fazer um fogo por fricção. Fez deira. Faz sentido, né? Vamos tentar. Uma pederneira. O que eu ia fazer aqui... Lembrei. Eu estava acendendo aquilo ali justamente para fazer isso aqui, ó. Ah, eu não tenho kit de química, não vai dar certo. Eu ia produzir álcool. Eu estou vendo aqui que eu não tenho álcool. Se você não ter álcool é um problema, tá? Se você se cortar, você precisa de álcool. Eu preciso consertar esse saco também. Não dá para consertar ele. A gente vai ficar com ele até o final. Até ele quebrar. Hum... Agora a gente vai comer alguma coisa e dormir. Vamos ver como é que está o couro. O fome. Vou dar uma latinha para ele. E agora eu vou preparar o meu, né? Joga carne seca, joga peixe, água, arroz, pão. Ah, deixa eu tirar esse aqui, não vai. Esse aqui, não vai. Esse aqui, não vai. Esse aqui, não vai. Pronto. Tivemos um ensopado. Eu vou largar ele ali. Vamos tomar um gole d'água. E dormir. Beleza, vamos dormir, dormimos. Tomar mais um gole de cafetinha, velho. Ninguém é de ferro. O personagem nosso está dormindo toda hora. E eu aqui com sono também, porra. Aí não dá. Vamos aqui comer o nosso ensopado. Catar as nossas coisas, né? Ué. Não dormimos o suficiente, peraí. Dormi de novo. Agora sim, ó. 125. Beleza. Cata água. Cata, cata. Cata tudo isso aqui. Cata comida. Bota isso aqui, ó. Por peso, ok? Pronto. Mais fácil. É a bike que a gente vai usar. Cata todas essas ferramentas. Eu vou levar aqui 30 desses panos. A gasolina. Travar as ferramentas. Vestir essa roupa. Rasgar essa velha aqui. Pronto. Ih, ficamos estilosos. Olha só. Viramos Jesus aqui agora. Cadê? Olha só. Jesusão aí, ó. Ah, moleque. Viramos Jesus. Vamos ler esse livro? Leu outro livro. Pega essas coisas. Cata. Ih, véi. Fudeu. Tão pesado. Agora. Vamos ter que largar algumas coisas. Aqui, 67. Larga. Largar mais o que, véi? Largar esse monte de tocha, né? Vamos desmontar essas armas. Desmonta. Desmonta. Eu não vou desmontar, não. Tão pesado pra caramba, véi. Eu acho que eu vou abrir um... Eu vou abrir um trem desse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ela dá pra armazenar 20 quilos. Abrir. Bom, quase lá. Quase lá. Cadê o equipamento? Masga esse aqui. Masga um. Cara, falta pouca coisa pra gente conseguir andar. Água. Mais uma. Mais o que eu faço, cara. Não sei mais o que fazer pra liberar peso. Aqui tá muito pesado, olha só. Vou pagar a gasolina. Tá, vamos aqui. Em busca da verdade. Nossa, o alvo agora? Beleza. Eu não consigo entender o que aconteceu na frente de quebra-gelo. Tomara que os sobreviventes do acampamento saibam de algo. O barqueiro me disse que o acampamento fica a oeste de Petrosavodsk. Tenham que pegar a estrada. Petrosavodsk. Eita, porra. 300 km. 300 km de bike. Não é brinquedo, não. Vamos ter que andar, hein. Vamos lá. Passar fora da cidade. Pesado que são azorra. 90% de peso. Chegamos no asfalto. Vamos lá. E a chuva, hein, cara. Deve estar um frio. Mais um golo do nosso café. Como a gente tá pesado, não adianta parar nos lugares. Não adianta. Não inventa de parar nos lugares, tá? Ah, mas aqui é legal, velho. Olha só. Loja de apartamento. Olha, é difícil. Eu vou abrir com o machado. Isso aqui, velho. Isso aqui não pesa, não. E é bom você pegar. Só. Produz só 1%. Aquele material ali a gente faz pólvora. Pólvora e mais coisas. Quartão dos bombeiros. Um pé de cabra. A gente já tem muito pé de cabra. Deixa eu ver. Olha só. Vou levar. Desmontar. Vou levar também. Eu tô pesado, mas já já a gente vai, já já a gente vai, tipo, perder esse peso. Esse livro eu vou ler. Eu vou fumar um cigarro. Vou pegar energia aqui. 4 cigarros. Fumar uma de boa. Agora a gente pode avançar. Direto na estrada. Avançamos. Segesira. Segesira, sei lá. Alguma coisa assim. Cara, vocês acham esses nomes russos estranhos? É muito esquisito, velho. É muito esquisito. Não faço ideia do que é. Filho, velho, que loucura a língua cair. Os idiomas, né? São muito estranhos. Tipo assim, idiomas latinos, eles até que são... Eles até que meio que fazem sentido. Mas como é que um cara fala russo, velho? É um monte de loucura. Mandarim. Vamos ler esse livro. Caramba, eu não vou pegar esse machado, não. Negócio que tá ficando feio. Deixa eu ver se dá pra fumar um cigarro aqui ainda. Dá pra fumar um cigarro. Eu vou pegar esse machado. Ficamos totalmente pesado. Vamos abrir com o machado aqui. O que eu vou fazer agora, cara? Ih, foi uma atacada. Um louco. Tá. Leve. Vou tirar esse da arma. Vou colocar esse aqui, tá? Corpo a corpo. Vou bater nem com a tocha também. Meu Deus, é um arqueiro. Que saco. Esses arqueiros são um saco. Vou dar logo o tiro. Matando. Dois tiros, matando. Hum... Não tem nada que presta, tadinho. É um virote de besta. Agora, eu vou ver o que o porvo quer comer. Ponto um pouquinho de comida pra ele. E vamos vazar, né? Olha só, nossa energia tá muito baixa. Infelizmente. Vamos cortar um pouquinho de lenha. Quatro lenhas. Não dá. Será que dá pra tomar o cigarro? Será que dá pra tomar o cigarro? Olha só. Corta a lenha na mão. Pronto. Vamos aqui fazer a fogueira. Fazer a cabaninha. Não dá. Poxa, velho. Não dá pra fazer a cabana. Por que que não dá pra fazer a cabana? Não dá pra fazer a cabana. Aí me fode. Deixa eu ver se eu tenho um arroz. Sei lá. Qualquer coisa que dá energia. Nada. Vou fazer isso aqui, tá? Olha só. Tá. Fazer um chazinho. Cadê o nosso chá? Cadê o nosso chá? Olha o nosso chá aqui. Chá quente. Colocar um açúcar nele, né? Fica gostoso. Ninguém merece tomar chá sem açúcar. Horrível. Bora pegar a mãozinha aqui. Preparamos mais lenha. Agora a gente monta a casa. Pronto. Tem uma cabaninha. Do lado da fogueira. Olha só que legal. Vamos preparar um rango aqui, né, velho? O negócio tá brabo. Rango. E. Sofado simples. Não. Sofado rico. Não, cara. A gente quer um sofado rico. É isso. Bota no chão. E vamos dormir agora, né? Não vai dar pra dormir tudo. Veja só. A comida... A gente vai ficar com fome no meio da noite. E vai acordar. Olha ali. Não, cara. Tá doido? Eu fui clicar aqui. Eu cliquei fora lá no mapa. Ele andou. Se porra. Aqui. Nossa, sofado. Vamos comer. E voltar a dormir. Olha só. A gente tá na rotina errada. A gente tá dormindo de dia e andando de noite. Isso não faz bem pra saúde, cara. Você tem que ser de uno, tá? Não existe ser humano noturno. Não existe ser humano noturno. Se você fala que você é um ser humano noturno, você é um retardado, cara. Não existe ser humano noturno. Você paga o seu preço se você dormir de dia. A gente precisa ver luz. Precisa ver o sol de dia. E de noite a gente precisa estar na total escuridão. Entendeu? Pra gente dormir. O nosso organismo evoluiu por milhões de anos assim, dessa forma. Não é hoje que você vai mudar isso. Entendeu? Cuida da sua saúde, cara. Durma de dia. Nesse canal aqui você encontra gameplay. Encontra filosofia e você encontra dicas de saúde também. Achamos uma loja de cacepesca. Cacete. Achei uma baixa quebrada também. Muito bom. Porra. Achamos linha. Pesta de bike. Loja de cacepesca. Eita, porra. Tomara que a gente pegue essas armas aqui. Ih, pegamos uma escopeta. O que é isso? Uma escopeta? O que ela usa? Dano de 90 a 140. É uma escopeta. Pegamos uma escopeta, velho. Vamos desmontar esse revolver aqui? Pronto, desmontamos. Pegamos a escopeta. Muito pesada, né, velho? Tem que se fazer essa merda. Essa aqui causa de 40 a 60. Eu prefiro ficar com a outra mesmo que ela esteja quebrada. O que a gente vai fazer? Olha, posso largar isso aqui. Vou... Deixa eu ver a pederneira. Vou fazer. Mais um. Tá bom. Vou consertar. É... Pronto. Já dá pra gente se mexer. Loja de departamentos. Já vou beber essa água aqui. Vasculhar esse corpo. Pegar esse aqui e vou vazar. meter o pé agora, né? A gente tem que ir pra onde? A gente tem que vir pra cá. Aqui nesse outro lado não tem nada. Aqui são as vilas. Olha só. Aqui, ó. O Lonitz. Eu acho que é a vila pesqueira do cara. E essa aqui é... Não sei, velho. Agora eu tô em dúvida se ele mora aqui ou na outra. Cadê o nosso cara, velho? Pronto. Aqui. Vou pegar errado. Pronto. Então, pronto. Vamos seguir viagem. O que que tem nessa cidade aqui? Hum... Loja de eletrônicos. Pegamos mais uma lanterna. Isso é bom. Ixi. Pesado. Pegando muita coisa. Vamos ver. Cara. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pensar num jeito aqui de... Aliviar o nosso peso. Eu acho que a melhor coisa é largar. Largar. Coisa inútil, tá? Eu vou ter que largar a pá. Eu vou aproveitar esse livro pra ler ele aqui logo de cara. Eu não preciso carregar o peso. Só carrego o conhecimento, né? Conhecimento não pesa. É isso aí, cara. É isso que você ouviu mesmo. Conhecimento não pesa. Então, se você tá andando de cabeça baixa, foi chifre. Não foi conhecimento. Use aqui conhecimento. Tomara que a gente pegue essa serrinha, velho. Essa serrinha é muito boa. Não pega uma porra nenhuma. Vamos embora? Estamos ficando sem energia. Não vou parar pra dormir. Eu vou pegar o cigarro. Vou favoritar ele aqui, ó. O ruim de você fumar ali é que você não vê se tem chance de você ficar doente. Então, quando eu estiver aqui, fuma com cuidado, tá? Fuma com muito cuidado pra não dar merda. Ih, fui matar a cara. Eu sou louca. Vamos fazer umas coisas da última batalha. Só que esse aqui tá mais fácil. Vou bater nele com a tocha e vou dar uma pancada com a lança. Eu venho aqui com o corvo e agora eu venho aqui e bato nele. Agora ele morre. Ih, não morreu. Tirei o personagem de perto do cogumelo, senão o cogumelo não me bate. Já deu pra vocês perceberem isso, né? Agora o louco vai morrer. Vamos ajeitar aqui a minha cadeira. Ajeitar a coluna, né, velho? Não pode dar escoliose, pelo amor de Deus. Você pode estragar sua coluna trabalhando na roça, mas pelo amor de Deus, velho, você estragar sua coluna trabalhando na frente de um computador sentado, puta que pariu. É muito retardamento, cara. Se você fizer essa merda, se você conseguir fazer essa merda, parabéns. Um gole de café. Tá andando no peito, caralho, velho. Tomara que seja infarto, se for amor, tô fudido. Caralho, velho. Dia 13, um dia depois dos namorados. Se for amor, não é bosta. Tomara que não, né? Como é que vocês passaram o dia dos namorados? Tava com o mozão? Como é que vocês estavam? Me diga aí. Eu passei sozinho comigo mesmo. Fazendo as coisas que eu mais amo na vida. Mentira. Que bosta. Fazendo as coisas que mais dá pra fazer, as coisas que eu mais gosto e que dá pra fazer no momento agora, né? A gente faz o melhor com o cup que a gente tem na mão. Esse é o lema. Eu sou o melhor com o que você tem. Olha só um saquinho de chá. Muito bom. Vou tomar uma cachaça dessa aqui, ó. Ih, acabou. Só tinha um gole, velho. Porra, velho. Agora eu deixo uma galapa de vodka no fim do mundo e só tem um gole pra mim tomar. É um filho da mãe mesmo, velho. Pegamos farinha. Dá pra fazer pão agora. Água. Pegamos água. Nossa, eu só fiz água uma vez aqui. Tô achando água pra caramba. Essa pistola aqui é muito boa, velho. Pena que ela tá quebrada. Mano, eu vou quebrar isso aqui. Fazer isso aqui. E eu vou limpar essa água. Pessoal, se você tiver dentro de uma casa dessa aqui, você só pode montar a fogueira depois que você procurar. Se você montar antes de procurar, é capaz de você botar fogo na casa, tá? Fique esperto. Não, não, não faça merda. Um incêndio que você bota nessa casa e ele te arrebenta tudo. E seus itens também vão pro pau. Ih, ó lá. Pode consertar isso aqui. Sempre fica de olho também na durabilidade da mochila, tá? A mochila quebra. A bicicleta quebra. Só que a bicicleta, o veículo no caso, né? A duração fica aqui. Porque ele já tá meio comitado, né, velho? Porra, essa, velho. Caralho. Abriu aqui a live do maluco aqui do nada. A rosquinha. A rosquinha saiu. A rosquinha saiu da live dela e abriu a live do cara aqui do nada. Viagem, velho. Que susto, velho. Achei que o satanás tava no computador. Geleia, filho. Vamos lá. Continuamos procurando. O que a gente vai achar de interessante nessa merda? Tomar um cigarro? Bora lá. Um, dois... Não! Estamos viciados. Que merda. Eu falei pra tomar cuidado. Não consigo passar um dia sem fumar. Dá nada, não. Não tem nenhum... Não tem nada de negativo no vício de nicotina. Ih, tem. Menos oito. Mas que se foda? Foda-se. Viciamos um cigarro agora. É sempre assim, cara. A gente fala que vai ser de leve, né? Que vai usar... Vai usar de leve socialmente. Controlado. Mas nunca é de leve. A gente sempre abusa das provas. Cara. Eu não vou mexer com esses insetos, não. Eu não sei nem por que eu não criei aqui. Eu vou fugir. Vamos aqui pra loja de caça e pesca. Achamos armas. E esse aqui é o que, velho? 90 a 140, 45 a 100. Usa 1 de escopeta e esse aqui usa 2. Mas foda-se. Vamos desmontar. 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 Pega tudo. Toma água. Pronto. Vamos continuar a nossa viagem? Pegamos aqui no meio do caminho. Lembrando que a gente está com vício em nicotina. A gente tem que fumar pelo menos uma vez por dia, senão a gente se ferra. Começa a vir um bônus negativo. Estamos chegando já em Petrosavorsk. Eu vou parar primeiro nesse abrigo, tá? Vou arragar umas coisas aqui. Cara, se você chegou até aqui, muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Espero que você tenha gostado de alguma dica que eu tenha dado. Corrido de alguma besteira que eu fiz, que eu falei. Sei lá, qualquer coisa. É isso aí. Valeu, tamo junto. Beijo. Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist. E se já tiver saído vídeo novo, vai estar na recomendação. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo. Tchau, tchau.